Ah, claro. Ah, tá bom. Eu espero você, então. Espera aí, espera aí. Faltam 20 reais. Por favor, senhoras, calma. Assim eu não entendo. Calma, por favor. Se todas falarem ao mesmo tempo, eu não vou entender. Uma de cada vez, só que eu possa entender. Por favor. Por favor, senhoras. Um momentinho, um momentinho, senhoras. Sim, pois não, sim. Venda a surpresa, suas ordens. Sim, senhoras. Claro que temos entrega a domicílio, sim. Claro que sim. Só um minutinho, que eu vou chamar o entregador. Sim, um minutinho. Um minutinho, senhoras. Quiquinho! Um minutinho que eu já atendo. Sim, senhora. Quiquinho! Um momentinho. Quiquinho! Sim, seu Madruga. Sim, seu Madruga. O que diabos estava fazendo? Mas foi o senhor que mandou... E o que foi que eu mandei? Que eu aumentasse o preço de todas as mercadorias. Eu não acredito. Então você tem uma coisa... Minha perna... Por que o senhor está maltratando essa criança? Não está vendo que ele acabou de sofrer um acidente? Qual acidente? É, é um acidente como você... Ele acabou de cair. Ele caiu, o senhor não viu? Vem cá. Aqui também. Eu também aqui. Coitadinho, filho. Olha aqui. Me dá as minhas duas latas de leite. Isso. Eu quero as minhas latas de leite agora. Olha que você está fazendo a gozada. Você não pode acreditar. Duas latas de leite, senhor. Duas latas de leite. Um minutinho, senhoras. Sinceramente, quem vai atender as senhoras é o Kiko. Mas tem uma criança. Seu Madruga, o senhor sempre me disse que o cliente sempre tem razão. É claro, tem sempre razão. É isso aí, Kikinho. Cinquenta e sete e cinquenta e oito e... Já vai, é? Coitado do meu amigo Kikinho. Com certeza está trabalhando sem parar, enquanto eu... E aí, caiu, é? Totó. Mas é sempre, Totó. O que é? Como sempre quer. Deixa eu ver o que tem aqui. Me dá minha lancheira. Deixa eu ver essa lancheira. Espera, espera aí, deixa eu ver. Como deixa eu ver? Eu sou curioso, eu quero ver o que tem aqui. Oh, tem um lanchinho. É, mas é meu, é meu. E tem também uma pera. Ai, um bolinho, que delícia. É, mas foi para mim que fizeram. Espera aí, espera aí, espera aí. Nós vamos fazer uma coisa. O quê? Uma aposta. Uma aposta? É, vamos fazer uma aposta. O Kiko disse para mim que é muito feio fazer apostas. Mas, o quê? Do que está rindo? Kiko, o Kiko é um tonto? Não liga para o que ele fala. Não, isso é mentira. Olha só, eu sei o que eu estou falando. Presta atenção. Nós vamos trocar o seu almoço pelo meu brinquedo. Tá legal? Olha só, que brinquedo legal. Você vai adorar, olha só. Eu não sei, não. É uma beleza, você vai adorar. Eu não quero trocar. Vamos lá, como é que é? Tá com medo? Tá com medo? Eu vou te mostrar. O quê? O quê que é? Segura isso aqui, não. Vamos trocar. Vamos lá. Joga a moeda. Você vai ver quem está com medo. O negócio é o seguinte, para te mostrar que eu não sou trapaceiro, você vai jogar a moeda. Eu? Pode jogar, joga a moeda. Eu jogo. Vai, joga, pode jogar. Tá bom. Mas decide quando eu jogar, para não trapacear. Outro que jogar, eu escolho. Cara ou coroa? Cara. Cara? Foi embora. E ainda levou meu lanche junto com a minha moeda. Olha, seu Madruga, o senhor ajudou na construção da Arca de Noé, não foi? Olha, Kikinho. Já descansou? Bom, eu tenho que dizer que relaxei um pouquinho ali enquanto eu estava sentado. Fico contente, porque agora que as suas protetoras se foram, você e eu, temos que conversar seriamente. Ai, seu Madruga, não fica bravo, não. Lembre-se do seu fígado, da sua úlcera, do seu pâncreas, do seu tudo. Dê a calma, se quiser eu te dou um pouquinho do pirulito. Quer que eu lamba a sua bochecha? Mas eu... E agora? Não estou nem aí, está imundo. Agora você me paga, Kiko. Vai me bater? Claro que sim. Não, cuidado. Conte até 10. Pode me traumatizar para o resto da minha vida. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco, 10. Está bem, Kiko, está bem. Eu não vou te bater. Mas você vai ter que varrer a venda toda. Vai colocar em ordem toda a mercadoria. Mas eu... E volte a mudar os preços. E tire o pó de tudo. De tudo mesmo, entendeu? Mas eu já varri, já arrumei, já amantei os preços da mercadoria. Ah, é? Mas vai fazer de novo. Não, não, não. Sem choro. Tá bom. Então vai. Mas eu posso ir ao banheiro rapidinho, por favor? Tá bom, tá bom. Pode ir, vai. Obrigado. Kiko, o banheiro é deste lado. Departamento de reclamações. Kiko, é você de novo? E agora, o que você tem? Acontece que o seu Madruga quer que eu varra tudo de novo e pra limpar todas as... Porque senão é... Ai, que sorte, assim com força, com força Assim com bastante força E força, e força E mais força ainda Na vassoura Ai, que sorte Uma bexiga Ai, que sorte O que é isso? Por favor, não me mate, 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 eu sou muito novo, eu tenho 15 filhos. Tinha que ser você. Mas não fica bravo, seu Madruga, é brincadeira. Sabe o que você é? Você, 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 você é um, é um primo, é um encanto. É uma beleza. Não, não é pra tanto. O que foi? Pamela, Pamelinha, meu anjinho. Seu Madruga, sempre tão galanteador. Chegou a dona Pamela, a única que consegue domar a besta. Sim, Pamela, em que posso servi-la? O senhor pode me ver 100 gramas de presunto. 100 gramas? Sim, sim. Sai, Kiko. 100 gramas? Olha, seu Madruga, isso não são 100 gramas, é uma peça inteira e pesa 2 quilos. Cala a boca, Kiko. Mais alguma coisa? Pequeno. 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 Um potinho de maionese pequeno. Seu Madruga, isso não é um pote pequeno. São grandes e são 2. Seu Madruga, seu Madruga, seu Madruga. Mais alguma coisa, Pamela? É, sim. Queijo. Queijo? 50 gramas e nada mais. De que tipo? Tanto faz, seu Madruga. 50 gramas. 50. Só isso. Um momentinho. Seu Madruga, ela pediu 50 gramas e não uma peça completa, seu Madruga. Isso é... Já sei. Que eu me cane e que eu desapareça. E pão. Pão. Pão para sanduíches. Pequeno também, por favor. Que gostoso. Vão ficar os seus sanduíches, Pamela. Pão, pão, pão. Aqui, pequenos. Ah, tá. Obrigada, seu Madruga. Se quiser, eu ajudo a preparar os sanduíches. Eu sou bom pra... Não, não será necessário, seu Madruga. Mas se o senhor quiser, pode me fazer um favorzinho. Pode falar. Pode falar. Ai, é que, sabe, eu não trouxe dinheiro, mas se o senhor deixar, eu lhe pago no dia 15 e fica tudo certo entre nós. Ah, Pamelinha. Você sabe se você pode... Hoje não tem fiado, só amanhã. Olha, cuidado. Não é com você, Pamela. Não é com você, não é com você. Já sabe. Estamos às suas ordens. Então, muito obrigada, seu Madruga. De nada. É um prazer comprar com o senhor. Até logo, seu Madruga. Ah, Pamelinha. O seu troco. O seu troco. Ai, seu Madruga. Até logo. Até logo. Pamela, Pamela, Pamelinha. Ai. Se eu fosse quinhentos anos mais novo. Pamela, Pamela, Pamelinha, Pamelinha, você é uma... Quem é que está olhando? A cara de imbecil que o senhor fica cada vez que vê, senhorita Pamela. Que? Não, nada. Não fique bravo. Lembre-se da sua úlcera. Do seu pâncreas. Do seu fígado. Do... Do seu amor. Meu amor. Está bem, está bem, Kiko. Está bem. Não te mando embora porque você tem que fazer duas entregas, hein? Ah, sim. Vou deixar comigo. Eu quero ver. Ah, meu amor. Aqui está. Escapei por um pouco. Este é um. Isso que que é? Ah, não sei. É uma fatia de presunto, uma fatia de pão e um pouquinho de queijo que aquela senhora pobrezinha me pediu. Tá bom? Aquela que mora na vila? Isso, isso. Essa mesmo. Tá bom, senhor Madruga. Vou indo, então. Vem aqui, Kiko. Está faltando um pedido. Lembra-se que são dois. Ah, é. São dois. Deixa que eu... Cuidado. Cuidado. Ajuda. Ajuda. Levanta. Levanta esse lado. Esse lado. Assim. Isso. Isso. Não, não, não. Deixa, deixa. Deixa comigo. Olha, isso pesa, hein, seu Madruga? Mas também são peças de presunto, todos defumados, queijos finos, patê, latas de caviar, e todas essas coisas finas que você pode imaginar. São para o senhor Botelho. Aquele sujeito que escreve filmes de terror, sabe? Ah, sim, sim. E tenha muito cuidado, hein? Porque o senhor Botelho tem um gênio péssimo. Eu vou ter cuidado, seu Madruga. Isso tem bom senso. Ainda mais que eu vou no meu carrinho. Segura aqui um pouquinho. Só um minuto, tá? Ai! É pronto, tá aqui. Com licencinha. Seu Madruga. O senhor mesmo disse para eu ter cuidado e larga no chão. Que feio, seu Madruga. Ai, meus péssinhos. Agora sim. Agora sim. Ô, seu Madruga. Um dinheirinho para o álcool, tá? Para o álcool? Se o seu carrinho não usa álcool. Ico, o que acha que eu limpo ele? Olha, Kikinho. Vai fazer essas entregas, tá? E depois nós conversamos. Tá bom. Mais rápido, anda. Deixa eu ver se tá tudo aqui, Ferretas. Tenha muito cuidado, hein? Agora aqui. Tá frio. Não quer empurrar um pouquinho, por favor? Só pra pegar um pouquinho do embalo pra frente. Vamos lá. Tome cuidado. Muito cuidado. Um pouquinho mais. Vai cá. Um pouquinho. E o seu Madruga diz. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Tome cuidado. Cuidado. Se nem carro passa por aqui. Tenha cuidado como se fosse uma floresta. Com tigres atacando. E como se eu fosse ser atacado por um monte. Não, seu gorila. Não, me come, não. Eu imploro. Eu imploro, seu gorila. Eu preciso trabalhar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Totó, você? Sou eu, é. Você, Totó? É. Eu não gosto de violência, sabe? Mas tá me dando uma vontade de... Não, não, não. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. O que é que tá acontecendo? Você tá parecendo o seu Madruga. Tá louco. Ih, onde arrumou essa fantasia? Eu encontrei numa lata de lixo. É bonita, não é? Bem legal. Olha só. Eu não gostei, não. Ela tem até barriga. Eu vou trabalhar, tá bom? Peraí, peraí. Onde é que você vai? Peraí, peraí. Deixa eu ver o que você tem aqui. Comida! Olha só quanta coisa. Um queijinho. Olha isso aqui. Que delícia. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Você tá me atrapalhando. Sai falar que você tá me atrapalhando. Essa é minha... Deixa isso aí. O que é? O quê? Olha, o seu Madruga falou que quem faz uma obra ruim é porque está mal do estômago. O quê? Não. A pessoa que faz o mal se dá mal. Não, não. Solta, Totó. Vai no lado! Não pode? Sai! Eu não vou soltar! Sai! 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 saud�ело! Sai! 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 De nada, menino. A minha sombrinha vingadora sempre está pronta para entrar em ação. Sombrinha vingadora? Abaixe a voz. Dá um vale alto. Por quê? Porque é a minha identidade secreta. Adeus. Espera, vamozinha. Espera. Bom, se existe o super-homem e existe a super-moça, por que não pode existir uma super-vovó? Vamos lá, então, vai? Espera aí. Prontinho. Agora, vamo lá. Parece um cachorro atropelado. Aqui é o 33. Deve ser a casa do escritor de filmes de terror. Um pouquinho pra trás. Assim. O que foi, menino? É o senhor Botijão? É Botelho. Por isso eu digo que é Botelho. Olha, eu venho lá da venda à surpresa... Não, não, não. Não, não. E deixe de atrapalhar. Não, não, não. Não, não. Não é esse que é... Espera aí, que eu não estou errado. Mal criado. Olha, que seu madruga. Não era eu que ia fazer a entrega? Mamãe! Ai, socorro! Ai, que medo. Agora você vai embora, não é? Tá chegando o entregador. Eu acho que é aqui. É o 28? Bom, eu vou bater aqui e vou avisar pra ela que depois eu trago o pedido. Onde foi que eu vim parar? Meu agim, me proteja, Jesus Maria José. Pelo certíssimo sacramento. Não, não se assuste. É que eu não aguento quando ouço meus filhos chorarem. E por que eles choram desse jeito? Porque eles têm muita fome. Sou viúva. Estou sem trabalhar mesmo. Sim, moça, mãe. Eu não tenho nada pra eles comerem. Calma, senhora. Molhou toda a minha gravata. E quantos filhos... Quantos filhos a senhora tem? Tem. Todos com fome. Todos com fome. Por que está aqui, menino? É que eu estava vindo da... Lá da Venda Surpresa pra trazer o seu pedido. Sim, eu liguei pra lá pra pedir o pouco que eu posso comprar. Eu não queria deixar eles sozinhos. Estão com tanta fome. Imagina, coitadinhos deles. E o dono pediu pra dizer que depois de... Ah, que aqui está o seu pedido, moça. Isso aqui é o seu pedido, tá? Não, não, eu não pedi isso. Entrega pra senhora. Pode ficar. Eu não posso pagar isso, não. A senhora pode ficar, sim, por favor. Isso é uma cortesia do Kikinho. E uma surpresa da Venda Surpresa, tá bom? Agora eu tenho que ir. Até logo. Aproveite bem. Tchau. Oh, meu Deus. Isso é um milagre. Um milagre. Um milagre é o que eu preciso. O que vai acontecer quando descobrirem? Mas o que é isso? Eu pedi muitas outras coisas e mais finas. E ainda mais gostosas. Mas eles vão me pagar. Ah, se vão, eles vão me pagar. O que é que está olhando? Ai, é só espelho. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando descobrirem? Como eu vou poder pagar tudo? Como eu vou pagar? Aqui é o seu entregador, Kikinho. Não, não, não. Não. O que vai acontecer se não quiserem que eu trabalhe a vida inteira? Eles podem querer me colocar na... Não, isso é ainda pior. Enfrentarei o meu destino? Ou é melhor fugir? Eu quero que o senhor fique sabendo que eu não gosto de brincadeiras. Brincadeiras, eu não gosto. Não, 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 senhor, não, senhor. Eu não quero que fique pensando que... Olha, é que eu não sei o que aconteceu. O Kiko é meio tapado, mas é muito honesto. Ah, é? Então como é que você explica isso aqui? Eu explico... Sou culpado. Ah, confessa. Sim, todos os domingos ali na igreja da esquina. Olha, Kiko, não estamos brincando. Conta logo. O que você fez com as coisas do seu botelho? Bom, isso é simples. É que eu ia no meu carrinho assim, aí... De repente tinha uma descida assim... Então eu cheguei lá na vila e então aí... Dei de presente. Que? É, eu dei de presente para uma mulher viúva que não tem trabalho e tem seis filhos. E os seis filhos estavam chorando, chorando e tinham muita fome, os coitadinhos. Olhei o meu carrinho, eu queria emprestar ele, mas nem o carrinho eles queriam. Eles queriam comer e estavam chorando, chorando, os pobres seis, não era um, nem dois, nem três, nem quatro. Eram seis filhos e estavam tão desnutridos como o senhor, seu Madruga. Bom, nem tanto, mas estavam desnutridos. E eu olhava e eles quase não conseguiam mais chorar. Choravam assim, desfalecidos de tanta fome. E eles estavam assim, tremendo e tremendo e tremendo. E estavam morrendo de uma vez, até que de repente eles... Ai, Kikinho, Kikinho, calma, não é pra tanto. Kikinho, por favor. Ei, aqui, Kikinho, levanta. Olha, seu Madruga, entenda? Os pobrezinhos não comiam há muito tempo. Seis filhos chorando. Se quiserem eu pago trabalhando a minha vida inteira, seu Madruga. Ou se quiser pode até me mandar para a prisão. Não é necessário. Achei que foi um engano e está tudo aqui. Não falta nada. Mas, senhora, porque trouxe de volta, já tinha explicado. Toma, toma. Não, não, não. Sim, é para os seus filhos, pobrezinhos. Como é que eles vão viver? Ah, você é muito bom. Mas agradeço a Deus. Senhora, por favor, por favor, aceite isso. Esse menino me deu um ótimo exemplo. Obrigada. E leve isso também. E agradeço ao senhor Botelho. Obrigada. Espere, 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 senhor, espere. Eu preciso de uma governanta e com seis filhos. Gostaria de trabalhar com a mim, na minha casa? Ah, seria maravilhoso, é claro. Bravo, senhor Botichão. É Botelho. É por isso que eu digo que é Botelho. É Botelho. É Botelho. É Botelho. O senhor paga depois, tá bom? Agora ele já foi mesmo. Kiko. Você é um anjo, um verdadeiro anjinho. Um verdadeiro anjinho. Bom, já chega, basta. Ao trabalho. Terminou a novela, anda. Tá bom, tá bom, tô indo. Mas as criancinhas vão comer. Ai, tô tão contente. Que legal. Escuta, Kikinho. Para de querer bancar um anjinho. Eu nunca vou te ver desse jeito. Ah, ha, 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 ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é aqui que a gente se separa. Eu acho que sim. Mas eu fico muito confiante, viu? Esses policiais não vão descansar até nos encontrar. Olha, será que esse aparelho é tão importante assim? Bom, eu suponho que sim. O chefe só nos disse. Tragam pra mim. Se a gente não levar... Não. É melhor ficar com você, tá bom? É. Não, não, com você. Não, você. Não, não, é melhor você. Toma. O que você acha de jogar uma moeda? Se der cara, eu ganho. Se der coroa, você perde. Tá bom? Eu tapo. Deu coroa. Você perdeu. Pegue aqui o aparelho e esconde ele bem. Mas isso é muito perigoso. Se os policiais me pegarem com isso... E se eu perder... Aí vem o chefe... Isso é problema seu. Bom, temos que nos separar. A gente se vê no quartel general. Mas aqui... Ah, cura a mão. Ah, o que não vai embora? Ah, o cara. Volta aqui. E agora, o que é que eu faço? Ah, já sei. Eu tenho que esconder esse aparelho... Num lugar bem seguro. Onde algum tonto possa cuidar dele. Mas onde é que eu vou achar esse tonto? Pico, Pico. Quer desligar esse rádio? Não consigo ouvir as notícias. Tá bom, mas eu vou abaixar um pouquinho. E outra, pra que ouvir as notícias... Se são sempre ruins? Só roubos, só guerras, só assaltos. É melhor aprender a dançar como eu? Pra que tudo a senhorita Pamela nos convidar... O senhor já esteja bem, bem, bem... Pamelinha, Pamelinha. Como eu gostaria de dançar com a Pamelinha. Uma valsa ou um belo de um tango. E se ela convidar o senhor pra ir a uma danceteria? O quê? Eu e a Pamelinha numa danceteria. Pamelinha, Pamela dos meus amores. Dançaremos com emoção. Para a flor mais delicada que se encontra no salão. Com um tango bem dançado, eu darei meu coração. Que velho mais babão. O quê? Deu nada, eu vou aumentar um pouco. Treino, passamos comigo. Tem que entrar na roda. Fiquei parado. Isso. Mas vamos pra frente. Isso. Mexe o grão. Isso. Mexa-se. Isso. Pamelinha, Pamelinha, Pamelinha. São só notícias ruins. Falando em notícias... Tem uma pra mim? Não, não. Eu deixei a televisão ligada. Eu vou apagar. Vai ser o único a apagar, porque aqui ninguém paga nada. Da parte de quem? Bom dia, menino. Bom dia, senhor. O que vai querer? Um refresco. Saí do refresco. Gostaria de um de laranja? Sim, por favor. Isso. Muito bem. Aqui está. Obrigado. São 2,50 menos 20 centavos de desconto. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que roubaram a minha carteira. É isso mesmo. Roubaram. Você faz fiado? Eu acho que o senhor é parente da senhorita Pamelha. Desculpe, mas aqui não fazemos fiado. Não, mas nada. É que eu não tenho dinheiro. Você faz de besta. Mas... Não me deixe esperando, não. Quer saber? O quê? Se você quiser, eu posso deixar esse aparelhinho com você enquanto vou buscar o dinheiro. Ai, senhor. Deixa eu ver. Não, a minha TV não tem controle remoto. Menino, esse aparelho é sensacional. Com ele você pode controlar qualquer televisão. Qualquer televisão com isso? É. Bom, mas só por uns dias, tá? Não se preocupe. Eu logo virei buscá-lo. Tá bom, tá. Tá bom. Cuide bem dele. Obrigado, senhor. E aproveite bem o seu refresco. Que bom negociante eu sou, não? E agora, o que você e o inútil do seu ajudante vão fazer? Mas trazendo o aparelho, as coisas vão mudar. Olha, chefe. O pônei acabou de ligar falando que ele deu pra um menino e está num lugar seguro. Isso não é problema meu, mas seu. Pegue esse aparelho e se for necessário, façam esse menino desaparecer bem sutilmente. Mas eu quero o aparelho aqui. Mas, chefe... Nada demais. Peguem de volta esse aparelho. Se não, quem vai desaparecer são vocês, incompetentes. Eu vou agora mesmo fazer o tal menino desaparecer e pegar o aparelho. Seu Brancelha! Seu Brancelha! Seu Brancelha, o senhor não vai acreditar. Vem o senhor e trocou o refresco por rio. Seu Brancelha, mas o senhor já está dormindo? Bom, não importa. Eu vou testar o aparelho pra ver se é verdade que funciona em qualquer televisão. Pra que será que serve esse botão vermelho? Deixa eu ver. Ai! O que aconteceu? O que foi que... Este aparelho. Mas eu não fiz nada. Não acorda agora, Seu Brancelha. Não acorda agora. Eu só apertei um botãozinho aqui desses e aí... Mas o que aconteceu? Chapadinga Descoveras, Florito Descofou, hein? Não vai acreditar, Seu Brancelha. Não, 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 não. Não estou dizendo mentira. É verdade. Eu apertei esse botãozinho vermelho e a televisão desapareceu. E depois eu apertei esse outro botãozinho e desapareceu a poltrona. Mas, Kiko, como você acha que eu vou acreditar nessa história? Sim, sim, sim. Porque eu estou dizendo a verdade. Ficou sabendo, Seu Brancelha. Acabei de ver a tal Pamelinha. Não vem essa velha com as suas fofocas. Não são fofocas, são só comentários. O senhor ainda nem está sabendo de nada porque eu nem comecei a te contar. Mas o que será que eu fiz para merecer todo esse tormento? Seu Brancelha, se o senhor quiser, eu tenho a solução para isso. Olha! O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Mas foi o que eu disse, Seu Brancelha. Foi aquele senhor que veio tomar um refresco e deixou esse aparelho. Aparelho? Aparelho? Aparelho PZXR2. Esse aparelho deve ser... É muito perigoso. Você viu? Vi, Pony. Agora sabemos por que o aparelho é tão importante. Com ele podíamos ser os donos do mundo. É, temos que pegá-lo. E depois... Desaparecer com o chefe. Lá atrás, carrinho. Oi, Totó. Oi, Kiko. Viu, Alcântico? Viu, Alcântico? Esses meninos são dos nossos. Adivinha, Totó. Adivinha. O que foi? Eu tenho um aparelho sensacional. Ah, eu já sei. Faz aparecer doce. Não. Faz desaparecer. E o que isso tem de sensacional? Eu faço desaparecer sem problema nenhum. É mesmo? Claro. É só colocar os doces na minha frente... E você vai ver como eles desaparecem depois que eu comê-los. Ah, tá. Para com isso. Não. O que eu tô falando é sério. As coisas sobem assim como se fosse num passe de mágica. Você não vai fazer mágica num passe de mágica. Não, eu tô falando sério. É mesmo, é? Bom dia. Dia bom. Dia bom? Bom dia? E daí que o dia é bom, que seja bom de dia ou que o dia seja... Kiko, Kiko, o nosso comprimento tá ficando famoso. Que demais. Que demais. Olha, é demaisíssimo. Que demaisíssimo. A gente sabe de tudo. Sabem de tudo? Sabemos. Sabem de tudo. Então quem sabe vocês podem me ajudar porque eu não sei nada. Assim quem sabe eu sou aprovado na escola. Nós quatro podemos ser os donos do mundo. O que foi? Vocês estão doidos? Estão passando mal, é? Venham. Vamos fazer o chefe subir. A gente. Seja onde for isso, empurrem a gente porque nós vamos nos fantomas. Isso, isso, isso. Empurrem os fantomas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu subir. Agora empurra o seu turbo. Bora. Doutor. Aqui está o leite e a ração do cachorro. Ah, obrigada. Sabe que vou querer um pacote de papel higiênico? De papel higiênico. Ah, olha, me dá dois. Dois. Ou melhor, pega logo três. Três. Eu vou pegar do mais suave. Papel higiênico. Aqui está. Pega cinco. Cinco papéis higiênicos? Deixa eu ver. Quatro. Cinco. Aqui estão cinco papéis higiênicos. Mas que barbaridade. A família toda continua com dor de barriga? Viu o que acontece por ter comprado queijo na outra venda? Dona Espiriqueta. Ai, nem me fale. Por favor, quanto devo? Permita-me. Deixa eu fazer a conta aqui. Noventa e dois. Vai um. Vai dar exatamente dezoito e cinquenta e três. Por gentileza. Permita-me. Obrigado. Muito bem. Perfeito. Obrigada, seu brancelha. Tenha muito cuidado, hein? E tenha um bom dia. Uma pena que eu não estar aqui. Não faça muito esforço. Obrigada. Tome cuidado. Tome cuidado. Cuidado com o banquinho e o salto alto. Bom, vamos ver. O senhor também quer um... Quero. Não se mexa. Cuidado com as suas mãos. Os seus movimentos estão sendo controlados. Mas o que foi? O que aconteceu? Sou da polícia. Ai, meu Deus. Onde está o desintegrador PZXR2? Não finja. Sabemos que ele está aqui. Mas o que é isso? Não finja. O aparelho que o seu cúmplice pegou. Onde está o desintegrador? Se chama desintegrador? Isso mesmo. Onde está? Mas olha, senhor, na verdade... Eu não sei. Não sabe, é? Sinto muito, mas o senhor está preso. O que é isso? Me acompanhe. O que é isso? 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 Mexa-se. Rápido. Vamos. Olha, espere um minutinho. É que a arma está muito fria. E me deu vontade de ir ao banheiro. Eu vou atrás ali da venda e já volto. Não, o que é atrás da venda que nada. Agora vamos, mexa-se. Não, não me pegue tão forte. Não dizem que a polícia mudou muito, que já está mais diferente, que já... É, senhor, eu quero ser gentil com o senhor, mas o senhor não deixa. Não, mas como eu vou deixar, senhor? Olha o que o senhor está fazendo. Olha, eu vou lhe fazer um favor. Eu lhe dou esses ovinhos para comer na sua casa com um pouco de toicinho. Pode pegar o presunto, se o senhor quiser. Pode levar até umas coisinhas. Que presunto? O que quiser? Vamos, andando. O senhor não está com um pouco de sede, senhor? Seu brancelha, seu brancelha. Eu vim pra... Não se incomode. Eu não vim pra... Nena, nena, vem aqui. Nena. Nena. Anda. Por favor, chame. Anda logo. Vamos, abraço. Eu já vou, senhor. Tenha calma. O que os clientes vão pensar de mim com o senhor aqui, com essa arma? Anda. Não, não, não. Kiko, a polícia está prendendo o seu brancelha. Nossa, e por quê? Mas eu não posso crer. Com certeza estão seguindo o nosso rastro. Rastro? Estão pensando que a gente acabar lá? Temos que fugir. Fugir? Não. Eu não quero continuar sendo gangster. É muito perigoso. E outra, eu tenho que ajudar o seu brancelha. Vem dentro da dobra. Não, espera aí, espera aí. Nos enganaram. É o que parece. Vamos atrás deles. Vamos, vamos lá. Vamos, merda. Não, espera aí, espera aí. Para onde vai levar o seu brancelha? Há um pequeno passeio na delegacia. E o que te importa? Ui, que mau humor, hein? Por quê? Porque ele está com o desintegrador PZXR2. PZ o quê? Olha ele está ali. Cuidado. O que está acontecendo aqui? Foram esses dois que pegaram o desintegrador. Esse P728, sei lá como se chama. É, fomos nós. Me dá ele. Não, dá para mim. Olha, menino, o que será isso? Não sei. Como é que está seu coração? O desintegrador. Cuidado. Peguei. Mãos para o alto. Tomem muito cuidado. Esse aparelhinho é muito perigoso. É, principalmente esse botãozinho vermelho que é muito sensível. Qual? Esse? O que aconteceu? Eu peguei. Olha, eu troco por estes ovos. Pelos ovos? Ah, agora eu peguei. Viu? Nesse país ainda existe... É, agora eu tenho a menina. Ah, é? Grande coisa. Ela não pode fazer nada desaparecer. Mas a gente pode fazê-la desaparecer. Se vocês não entregarem o desintegrador. Chapadinga, descobriram o espírito de Escofuei? Descablaram, sangue. Tem toda razão. Tá, tá. Me dá logo esse aparelho. Não, espera um momentinho. Primeiro temos que estudar uma forma de trocar a menina pelo aparelho ZPXR. Esse aparelho aí. É, isso aí. É, isso aí. Eita. Vem cá, vem cá. Olha, mas vamos ter que... Ah, não, não. Isso não. Tá bom, então vamos fazer assim. Tá bom. Eu concordo. Isso, menina. Vem cá. Tudo bem. Segura. Vai, vai. Calma. Posição. Posição. Sete, vinte e oito, quatro, vinte e sete. Boa. Agora, menina. Ah, boa. Pega ele. Vem cá. Vem cá. Desce. Tá comigo. Tá comigo aqui, ó. E aí. Ah, agora, agora eu peguei. Peguei. Eu peguei. Estou aqui quieto! Toma cuidado. Muito cuidado, menino. Cuidado. Olha, não faz a gente desaparecer, não, viu? Merecem isso e muito mais por tudo que fizeram. Olha, está até solto aqui agora. E agora? Mas a gente só estava brincando com você. Mas que sensível você é. É, bochechudinho simpático. Bochechudinho? Quietos! Muito bem! Muito bem! O que você fez? Muito fácil! Eu só apertei esse botãozinho aqui, assim, ó. Seu Brancelha! Seu Brancelha! Não fica bravo, seu Brancelha! Seu Brancelha! Seu Brancelha! O que você fez, Kiko? Foi se querer, Totó! Foi se querer! É porque eu queria mostrar pra vocês qual botãozinho que eu apertei que foi esse. Olha só o que você fez! Olha o que você fez! Me dá isso aqui! Tá, mas não aperta mais nada. E agora como é que a gente vai trazer de volta o Seu Brancelha e a Nena? Seu Brancelha! Nena! Onde quer que estejam! Ah, o Seu Brancelha pode estar embaixo. Seu Brancelha! Mas por que é que ele vai estar lá embaixo? E agora o que vamos fazer? Eu não sei. Olha, aqui tem um botãozinho preto. Qual? E esse eu nunca apertei. Ah, esse aqui! É! Bom, vamos ver o que acontece, né? Não, mas espera! Pensa direito, né? Bom, pois, pois... Bom, aí vamos nós! Vamos ver no que vai dar! Lá, lá vou eu! Já! Totó, o que você fez? Mas eu só apertei o botãozinho! Totó, a gente também desapareceu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu leio a sorte no rosto E vejo que suas bochechas são como uma tela panorâmica Onde eu posso ler sua sorte em letras grandes Vejamos Olha, moça, se está com dor de cabeça, é melhor ir até a surpresa, lá tem aspirina Não, não estou com dor de cabeça, eu estou me concentrando Mas cuidado para não virar massa de tomate Bom dia, seu brancelha, como é que vai? Ah, muito bom dia, Pamelinha Que prazer vê-la, como vai? Muito bem, obrigada O que atrás aqui? Nada demais, eu passei para cumprimentar Ah, que bom que passou para me cumprimentar Porque às vezes não passa Outro dia, por exemplo, você passou Passou com a sua mãe Que estranha velha Digo, não, não É que tem um poema muito bonito que diz Passou com a sua mãe Que estranha beleza Que lindos cabelos cor de trigo Passou com sua mãe Passou com sua mãe Passou com... O que aconteceu com a sua mãe? Faz tempo que não a vejo Ela já voltou para a cidade dela? Sim, sim, ela já voltou Eu só passei aqui para cumprimentá-lo, tá? Para me cumprimentar? E eu pensei que vinha para... Ah, eu tenho umas latinhas de conservas maravilhosas Seu brancelha está pensando que não Eu só vim aqui para cumprimentá-lo Bom, eu só disse porque elas acabaram de chegar Essas latinhas Não me diga, seu brancelha Que bárbaro E de que são essas latinhas? Quem sabe o senhor não coloque umas quatro na minha continha, hein? Mas, claro que sim, Pamelinha Com todo prazer O que você quiser e ainda mais Ah, tá bom Então, já que insiste, seu brancelha Eu estou precisando também de quatro litros de presunto Quer dizer, não Quatro litros de leite Dois quilos de presunto Um litro de óleo Café Ah, e também estou precisando de sabão Para lavar roupas Ainda bem que só veio para me cumprimentar, Pamelinha Ah, e também papel higiênico Sabonete Essa daí já dormiu Ai, moça, dormiu Ai, menino Ai, desculpa Ai, menino querido É que eu estou me concentrando Ah Vejo uma coisa muito obscura E como não vai ver escuro se está com os olhos fechados? Não é uma coisa mais obscura ainda Sim, é o seu futuro Seu futuro Não te convém esse lugar onde trabalha Mas espera Tem mais alguma coisa Sim Um futuro Brilhante Promissor Sim, vejo Dinheiro Fama Fortuna Bom, mas onde está? E amor, querido E onde está o dinheiro, a fama, o amor e a fortuna? Bem perto Bem perto de você Mas vai ter que deixar o trabalho onde está É, ali não apreciam as suas qualidades Não, querido Você deveria vir conosco, os ciganos A gente sim saberia aproveitar de você Quer dizer, apreciar você Eu com vocês? Sim, querido Nós, os ciganos, viajamos muito Ai, que legal Claro, vai conhecer esse grande mundo E bem, você pode pensar Se vai continuar sendo um simples entregador Ou o astro do nosso espetáculo Bom, primeiro eu tenho que entregar esse pedido E depois, se eu puder, eu penso, tá? Se eu puder Ah, eu duvido Pense nisso Pense, querido Se puder, pense, sim A gente se vê, dona cigana 205, 206, 227, 228, 229, 239, 239, 246, 767, 8000, 10.000, 15.000, 2.000, 3.000, 15.000 Oi, me desculpe Ai, Kiko, como você é malvada. Eu não gosto mais de você. Desculpa, é que não deu tempo de frear. Vocês estavam brincando enquanto eu vi era tarde. Bom, mas já que vocês estão brincando, o Nenna, eu posso brincar com vocês? A Nenna tá brincando comigo, viu? Mas a Nenna prefere brincar comigo, viu? Não, eu prefiro brincar com o Totó. É, e ainda por cima, você ralou o meu joelho. É, e ainda por sua culpa, eu rasguei a minha calça. Então seja mentiroso que esse rasgadinho já tava aí. É, é, mas tava menorzinho antes. Vamos, vambora, Nenna. É, vamos brincar pra lá e deixa esse pontão aí. Ih, também não tô nem aí, eu nem queria brincar mesmo, que... Tomara que essa bola estoure e que vocês não consigam mais brincar. Bom, acho que já é tudo. Bom, Pamelinha, nós estamos aqui para servi-la, Pamelinha. Ai, muito obrigada. Já sabe disso. Cuidado aí, olha a frente. Ai, Kiko! Ai, Kiko! Kiko, não é possível. Mas o que que é isso, menino? Olha só o que você fez, olha pra frente, olha só. Ai, ocupe sobrancelha, senhorita Pamela, eu vou reconhecer tudo isso. Pode deixar. Sai daqui, sai daqui, menino. Vai fazer besteira em outro lugar, tá bom? A Pamelinha tem razão. Olha só isso. Vá pegar alguma coisa pra limpar tudo isso aqui, olha só. Tá bom. Aquela moça tinha razão. Aqui ninguém oferecia meu talento. Arrrr! E o que aconteceu, Ad? Conseguiu convencer o bochechudo da venda? Quase. Pelo menos eu fiz uma boa lavagem cerebral nele. E ele tem cérebro? Se não tiver, melhor. Assim logo ele vai estar dançando junto com a gente, a ursa. Caramba, Pamelinha. Eu não sei o que está acontecendo com o Kiko. Porque tudo dá errado. Ah, são coisas de menino, seu Brancelha. Talvez o senhor precise de mais um ajudante. É, talvez tenha razão. Acho que ele precisa... Precisa é de outro ajudante. Porque todos nós precisamos de alguém que nos ajude, não é? Claro. Eu estava pensando que não seria nada mal se uma pessoa viesse me ajudar aqui na venda. E não somente aqui na venda, mas também na minha casa. E você, Pamelinha? E eu? Olha, eu estou toda desarrumada, sobrancelha. Olha só. Eu vou ter que me trocar. Eu vou mandar a minha sobrinha para vir buscar o que faltou, tá bom? Ai, tomara que não me leve à venda toda. O seu Brancelha não me quer mais. Já estou até pensando que a senhorita Pâmela vai ser a entregadora da venda. Eu acho que é melhor eu ir com os ciganos. Que eles vão me dar mais amor. E ainda vão ser um grande astro. Isso. Isso. Vamos ver só. Tome cuidado, Râncio. Não esqueça que essa ursa é bem perigosa. Não se preocupe, Adi. Eu sei como lidar com esses animaizinhos. Vem, Suzy. Ursinha. Suzy. Vamos trabalhar. Vem. Vem, linda. Vem. O que será que ela tem? Continua doente, não? Olha isso. Vem, Suzy. Vem, vem, vem. Vem, vem. Coitadinha. Ah, tá bem, lindinho. Ai, Totó. Me desculpe, mas não falo com estranhos. Totó, você me ajuda a levar essas coisas pra minha casa? Não, olha. É melhor eu te ajudar a levar e até te empresto o meu fantômazinho. Totó, você quer dizer pra esse menino parar de me incomodar? E também ele não quer me deixar passar. Escuta aqui, ó, deixa ela passar. Por que está magoada, nena? Foi só um acidente. Acidente. Totó, você quer dizer pra esse menino que eu estou muito magoada? A nena diz... Sim, eu já ouvi. Fala pra nena que além de magoada, ela não sabe brincar e que eu não tô nem aí se ela é minha amiga ou não. Tá, ele disse... Eu ouvi, Totó. Totó, não é verdade que você gosta mais de brincar comigo? É claro que eu gosto de brincar com você. E eu te convido pra jogar bolinha. Vamos jogar bolinha. Tá, vamos. Ai, jogou bolinha? Quem jogou bolinha? Uma ova? Ai... Ai... Ai, ai, a Suzy vai embora. Ai, ela vai embora, Hance. Não, por quê? Ai, agora quem é que vai dançar pra gente pra podermos viver tranquilamente? Puxa, mas você não dança tão mal. Ai, você tem corpo de urso. E o que você acha do bochechudo? O bochechudo? Temos que esperar que ele chegue. Bom, então vamos esperar. Pois é. Para o seu prancelha do... Que... Cor... Escuta, Totó. O quê? A gente bem que podia chamar o Kiko pra brincar. Mas você não tava brava com ele? Ah, mas isso foi ontem. Agora eu estou contente. É mesmo, né? E também é sempre melhor brincar em três. É mais divertido. Vamos lá chamar ele? Vamos. Que bom que encontrei vocês. Onde está o Kiko? Bom, a gente tava indo buscar ele agora pra brincar. Onde? Como onde? Na venda, é claro. Onde? É que ele não está lá. Por isso eu perguntei. Ah, bom, com a gente também não tá. Senão, pra que que a gente ia lá na venda? Se ele não está aqui e não está lá, onde é que ele está? Se ele não está aqui e não está aqui e não está aqui. Se ele não está aqui e não está lá, onde é que ele está aqui e não está aqui. Ah, quer que eu leia a sua sorte? Não, já leram pra mim. Acontece que eu vim aqui porque eu vou ser o novo astro. Ele é engraçadinho, né? Novo, novo, não. Já tenho várias velhinhas. Olha, eu deixei o meu fantô, mas ali fora não tem perigo de ninguém roubar? Não, não, não vão roubar nada. Bom, então é bom a gente ir com o rancio. Com o rancio. Com o rancio. Não, não deve ser muito cheiroso. Não, ele é o chefe do acampamento. Vamos para aquele falho que tem que fazer. Bom... Eu me chamo Kiko. E eu me chamo Carmen. Com licencinha. Os velhos do meu fantô, mas eu nunca vou engraxar. Ai, onde será que está o Kiko? Ah, o que eu não consigo entender é porque o Kiko foi embora sem me avisar. Pois é. É mesmo. Como ele foi embora sem... Ai, caramba. Olhe, 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 olhe. É uma carta. E pela letra parece que é do Kiko. Olha. Daqui, topó. Eu vou ler. Caro seu brancelha. Hum. Como eu estava dizendo, caro seu brancelha. Eu não quero mais atrapalhar a ir na venda. Algum dia eu vou pagar as coisas que eu quebrei. E os trocos que eu dei a mais. E como ninguém mais me quer, eu vou buscar a glória e a fama. Onde alguém saiba apreciar minhas grandes qualidades. Com amor, Kiko. Ainda não acabou. B.S. Prometo mandar um cartão postal dos lugares onde eu for com o meu grande show. Não. Não. Pois não. Pois sim. Pois é. Ai, tomara que o Kiko esteja se saindo bem. Com toda certeza. Porque o meu Kikinho tem um grande talento. É, ele está sempre lento. Trabalhar, trabalhar. Todo mundo é tão porco e tão sujo. Vai logo isso aí, moleque. Depois ainda tem que lavar a roupa. Mas é que eu já estou aqui. Mas é que nada. Vai trabalhar. Tá bom, seu rançoso. É rancio. Vai dar na mesma. Vai trabalhar. Tá bom, tá bom. Mas sai para poder varrer. Desse jeito era melhor eu ter ficado na venda. Ai, porcaria. Mas eu estou indo, estou indo. Eu não sei para que eu fui sair da venda. Mas não, meu talento, meu talento. Pelo menos lá eu era o entregador oficial. E aqui só me botam para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas o que faz aí sentado? Mas como? O que eu estou fazendo? Vai trabalhar. Não, olha, espera um pouquinho. As condições não eram essas. Ah, não. Não eram não, seu ronco. Rancio. Ah, dá na mesma. O senhor tem cara de quem ronca. Rancio. Tá bom, mas eu vim para cá para ser o grande astro do espetáculo. Ah, é? É, e eu quero ver as condições do meu contrato. Mas me desculpe, senhor artista. Venha, venha. Vamos ver as condições do seu primeiro ato. Venha. Os eixos do meu fantômas eu acho que vou engraxar. Vamos ter que passar um pente fino no bairro. O bairro está despenteado? Não, nena. Eu quero dizer que a gente vai ter que procurar por todos os lados. Você sabia? É, tem razão. Olha, Totó. Sim. Você vai para lá e, nena, por ali. E eu e a Pamelinha vamos por este lado. Não, o senhor vai para lá e eu vou para cá, tá bom? Bem, como você quiser. Vamos lá. Vamos. Vocês vão ver agora o grande número. É o astro do espetáculo. Não, assim não vai dar. Você tem que convencer as pessoas de que é um urso. Espera aí que eu vou baixar porque eu não escutei nada. Não, assim não vai dar. Não vai dar. Por quê? Você tem que convencer as pessoas de que é um urso. Um urso? Entendeu? Urso é a bombazinha. Olha. Minha boa errância. Cala a boca, menino. Coloquem o disfarce nele. Mas por que a gente vai fazer isso? Vamos, coloquem a fantasia nele. Mas é que eu não quero dançar de urso. Coloque o disfarce. Você vai dançar de urso, menino. Olha, para que colocar isso? E se me der vontade de ir no banheiro? Não importa. Não, lá de ir no banheiro. Coloca. Olha a música de urso aí. Para ele ir se acostumando. Anda. Eu vou acabar desaparecendo aqui dentro. Desaparece nada. Põe a cabeça aí. As mãos. Aqui estão as mãos. Despeça-me. Despeça-me. Toma. Mas que bruto. Imagina que vai ser amanhã quando iremos apresentar. Que seja assim. Vamos. Acho que vai dar sorte. Vamos. Como é que eu danço? Oh, seu rançoso. Me dá isso. Senta. Olha. Por que foram embora? Eles foram embora. Não gostaram da minha atuação? Você está bem cansado, não está? Eu estou. Sim, eu estou cansado. Estou arrependido. Eu não devia ter vindo aqui, Carmen. Eu devia ter ficado lá na venda. Onde pelo menos eu era o entregador oficial. E aqui hoje é um vestido de urso. Isso parece uma sauna. Se quiser, eu posso te ajudar a fugir daqui. De verdade? É, mas não grita. Shhh. Olha, vem cá. Vamos fazer um plano. Vem mais pra cá. Vamos falar bem machinho. Aqueles com teclas brancas e pretas? É, é. Não, não piano. Plano. A gente tem que combinar tudo direitinho. Ah, menino, que bom que você chegou. Encontrou ele? Não. Não, e o senhor? Também não. Olha, você vai para lá que eu vou para cá. Tá, seu brancelha. Kiko. 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 Ai, não me assusta. Está na hora de você ir embora. Não me diga. É que eu estava engraxando os eixos do meu fantomas. Tá, 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 tá. Mas agora é o momento que você pode partir. Para onde? Para a sua casa. Para quê? Para que eles te vejam, o seu brancelho, os amigos que você me disse. E para que quer que eles me vejam? Ai, você não se lembra que me contou que não gosta mais daqui, que põe você para trabalhar, para varrer, para lavar? É isso mesmo. Me maltratam muito e me colocam para trabalhar. Eu quero ver o seu brancelho, o Totó e a Nena e todos os meus amigos. Devem sentir sua falta, não é? É sim, mas eu vou sentir saudade de você. Mas não se preocupe. Agora é de noite. É o momento que você pode fugir. Você acha? É, é, é. Estão dormindo? É, estão todos dormindo. Não vão me ver? Não. Você entra no seu carro e vai reto, 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 reto. Você passou. Para trás, para trás, para trás. Aê, aê, é onde eu moro aí. Olha, Carmen, eu nunca mais vou poder te ver. Pode me escrever. Escrever? É. E para onde eu mando a carta? Vocês sempre mudam de endereço, andam de país para país? Bom, eu vou ver o que eu faço. Quem sabe o destino junta a gente de novo. Bom, se cuida direito. Você também. Não vai se vestir de ursa. Não. A gente se vê, Carmen. Se cuida. E agora? O que foi? É que de noite eu tenho muito medo de dirigir. Não. Agora é o momento que você pode ir, Kiko. Bom, tudo bem. Mas se você não levar o urso, eles vão nos descobrir. Me dá. Eu te ajudo a levar. Deixa comigo. Tá bom, tá bom. Eu te ajudo. Levo sim. Vem cá, vem para o carro, Kiko. Tchau, Carmen. Tomara que você volte. Ah, não sou eu que vou, Carmen. E nós não o encontramos. Não mesmo. Tomara que nos mande um cartão postal, pelo menos. Eu acho que eu vou sentir falta do Kiko. E agora o que foi? Foi a consciência pesada, não é? E agora o que foi? 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 Olha, sobrancelha, não seja porquinho. Olha só o que o senhor fez com o chão. Eu vou ter que varrer de novo. Gosta muito de mim? Pouquinho? Nada? Não, eu gosto do senhor, sobrancelha. Eu gosto muito. Mas não faz isso. Não suja o chão. Eu já tinha varrido. Olha, sobrancelha, sobrancelha, brancelhão, brancelhinha, brancelha, não me fala que está passando mal, sobrancelha. Pamela, Pamelinha, Pamelinha do meu coração, quer se casar comigo? Me desculpa, mas eu sou menor de idade. Pamela, não é verdade, Pamela minha, que nesta pobre vida, muito caro está a coxinha e muito mais o presunto. Pamela, Pamelão, Pamelinha, não faça assim, Pamelinha. Pamela, Pamela da minha vida. Vai, vai, sobrancelha, não seja tão falhado. Olha só isso, vou ter que varrer de novo. Olha só o que o senhor fez. Olha só, levanta a pata aí. Não, 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 mas Kiko, Kiko, mas o que está fazendo? Kiko, caramba. O que é que eu estou fazendo? Eu estou limpando tudo que o senhor sujou. Mas o que você está fazendo, Kiko? Bom, tudo bem, tem razão, você tem que limpar tudo, porque com certeza a Pamelinha não demora. Deve vir para fazer o seu pedido de rotina e quero que encontre o local limpo. limpo, limpíssimo. Limpinho, limpinho. Ela vai deixar o estoque se o senhor continuar vendendo fiado. O que disse? Não, nada, é que eu vou limpar as mercadorias do estoque. Bom, tudo bem, limpe tudo, limpe. Eu vou me arrumar, vou passar um pente na sobrancelha. Um pente, é pente fino. A senhorita Pamela vai passar, é na venda. Mas olha, olha só, que bom te ver de novo, minha sobrinha. Tia Augusta, que surpresa, que prazer em vê-la. Mas olha só como você cresceu, sobrinha. Está feita uma mulherzinha. Digo, mulherão. Mas que linda, sobrinha. Ai, obrigada. Mesmo se diz da senhora. Pois sim, realmente, eu não posso me queixar. Estou muito bem mesmo, querida. Que bom. E onde é que está o primo Agostinho? Ah, é aquele ali, vindo com as malas. Mas esse menino não aguenta nada, é um molenga mesmo. Eu vou lá pra ajudar ele. Enquanto isso, a senhora entra e fica à vontade. Ah, obrigada. Sinta-se em casa. Ai, Agostinho, que bom te ver. Priminha, mas que prazer. Você está muito bonita. Faz tanto tempo que a gente não se vê, caramba. Você está tão lindo e parece que está muito bem. Me desculpem, podem me deixar passar? Claro. Com licença, jovem. Aí, já sabe, Pamelinha, que o décimo primeiro mandamento é não estorva. Tchau, senhor. Tá. Ai, vocês devem ter trazido um monte de presentes. Vamos abrir logo que eu tenho que ficar afiado no seu brancelha. Pera um pouquinho, eu já limpei o chão todo e não quero limpar de novo, não. Deixa eu tirar a põe. Sua moleque. Feça, pronto. Como está, seu brancelha? Bom dia, socorrinha. Em que posso servi-la? Me vê dois pacotes de pão, por favor. Saindo dois pacotes de pão, pela integral. Eu digo, eu digo, é pão, pão, é. Ah, e o senhor sempre pensando na tal da Pamelinha, não é? Não, 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 não. É que foi apenas um engano, nada mais. Pois eu acho que quem está enganado a respeito dela é o senhor, fique sabendo. É que agora há pouco eu a vi toda derretida com um belo rapaz. Ah, socorrinha, socorrinha. Lá vem você com suas fofocas. Com certeza deve ser uma boa mentira. Quando foi que eu disse alguma mentira? Vai, fala. Em 10 de maio e 24 de junho, em 12 de janeiro, em 13 de agosto e em 5 de julho. Cala a boca aqui com o senhor. Eu só estou dizendo algumas das várias mentiras que a senhora disse. Ah, eu não estou falando com você. Pois se não acredita, eu mostro as provas para o senhor. As provas de matemática, aritmética, de geografia, qual dessas provas? A prova da Pamelinha. Pois eu vou lhe dizer, seu brancelho, agora mesmo o tal rapaz deve estar na casa. Na minha casa? Na minha casa? O que ele está fazendo na minha casa? Onde está? Na casa da Pamelinha. Anda, vamos, vamos, para ver com seus próprios olhos. Da Pamelinha? Isso. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, para ver que é tudo mentira sua. Ah, sim, claro. E a nena não anda com ninguém? Ah, está aquela chata, eu me encarrego depois. Vamos lá. Vamos lá, eu também quero ver isso. Nossa, sobrinha, essas bolachas estão velhas. Caramba, eu, hein? É que já tem um mês que não me vendem bolacha espiada. Mas me contem, como é que foi a viagem? Muito bem, muito bem, mas não pense que nos esquecemos de você. Pelo caminho compramos um presentinho, mas a preço de ouro, sobrinha. As coisas estão tão caras, não é? Não precisava se incomodar. De onde é que está? Tudo a seu tempo, sobrinha, tudo a seu tempo. Não fique ansiosa, está com o Agostinho e já, já ele te entrega. Enquanto isso, eu vou pegar mais um cafezinho, porque aqui o serviço está realmente muito lento. Minha, nossa. Tá bom, sinta-se em casa. Sim, sim. Não, não, por favor, eu não quero. Olha com seus próprios olhos para ver que eu não estou mentindo. Olha, sabe, eu acho que tudo isso é uma descortesia. Ah, que descortesia que nada. O senhor tem todo o direito. É, mas sabe o que? É que eu fico com muita, muita vergonha. Célia, não tenha medo, quem não arrisca não petisca. Não. Olha, eu quero o seu bombeiro. Ah, para, deixa disso. Eu digo, eu quero o seu primeiro. Ora, vamos. Vem, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem aqui, vem aqui, rapaz, eu já disse. Eu quero ver. Não, Kiko, não. Volte para a venda imediatamente. A venda ficou sozinha. Essas coisas não são para crianças. Volte para lá agora. Por isso as crianças nunca sabem de nada. É sempre desse jeito. Tchau, vem. Com cuidado. Você está vendo? Estou vendo e não acredito. Mas vai acreditando. Ai, socorrinha. Vamos embora agora mesmo. Eu não aguento mais ficar neste lugar. Vamos. Vai. Vem. Viu só? Eu te disse, eu te disse. A tal pomelinha não é boa pessoa. Eu avisei. Que triste, triste que eu estou. Que sempre. Ah, sobrancelha, não fica assim. Olha, louco, vai arrumar uma outra pâmela que venha pedir viado. Pois é, Kiko. Mas nenhuma pâmela como ela que é tão maravilhosa, tão... Tem razão. Vamos ver. Fale mal dela para que eu me esqueça de uma vez por todas. Verdade? Sim, Kiko, sim. Olha só, ela tem muito chulé. Mas isso me lembra os queijos que eu vendia fiado para ela. Os queijos? Ah, me lembro dela sempre tão bonita. Sabe o que eu mais gosto? É. Seu jeito de caminhar. Esse porte que tem essa, essa altivez. Que altivez? Ela é tão baixinha. Sim, baixinha. Mas com, com, é baixinha, mas com uns olhinhos. Que olhinhos são esses? Os olhinhos são mais para cima. Mas não disse que é baixinha? Ah, ah, ah. Sim, ela tem uns olhinhos pequenos assim. Ah, ah. Tem os cilhozinhos, seus ombrinhos e o seu cabelinho. Isso, isso. O cabelo. Eca. Parece uma vassoura, parece palhinha de aço. É, é assim que se penteiam agora. É uma coisa moderna. E outra, o cabelinho dela é tão sedoso, tão lindo. Não, não, sobrancelha. E também é tão baixinha que não cabe a menor dúvida. É, ela é um pouquinho baixinha. Os pais dela trabalharam num circo, mas ela é tão, tão delicada. E também tem outra coisa. Ela sempre vem comprar aqui na venda e nunca paga. Mas ela pede de um jeito que, como ela pede com aquela doçura, com aquela, com aquela ternura, caramba. Como é que eu posso negar tudo que ela me pede? É, é muito terna, muito doce essa pidonha, mas não tá certo que... Não é verdade o que disse a Socorrinho? Que ela tá com outro cara e vai se casar com ele? E aí? Sim. É melhor a gente esquecer isso. Vamos trabalhar. É isso, vamos... Olha, pensando bem, sobrancelha, é que o senhor também é bem lerdo. Lerdo? Por quê? Porque o senhor já devia ter se declarado. Como ter me declarado? Eu não sei como é que se faz essas coisas. Não sabe como? Não sei. Olha, segura aí. Isso é muito fácil. É só fazer que nem fazem nas novelas. Como? Assim, olha. Fica assim de joelhos e fala... Pamela Augusta Demetria. Ela não se chama assim, hein? Mas nas novelas sempre colocam três nomes. Eu sei lá por quê. Aí diz... Pamela Augusta Demetria. Meu coração por te bate como o caroço de abacate. Cada vez que você vem, pedir fiado. Não, não. Isso, como vou falar isso? Sim, e depois, pombinha reluzente de nuvem passageira. Aqui tem um amor pendente. Vem dar uma olhadinha. Mas isso está parecendo mais uma piada. É, sim, sim. Não, não. Não está legal. Te amo assim, como uma mordida. Assim, é bem bonito. Não, não. Eu não gosto disso, Kiko. Eu não gosto. Não, e eu também não. Eu também não. Eu não gosto. Totó! Kiko! Kiko! Tchau! Uou! 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 Olha que bom que você veio, Totó. Vai me ajudar com o seu brancelha. Bom, tá. Mas é que ele não faz o meu tipo, sabe? Anda, vai. Me ajuda. Não, não, não. Também é que eu acho que eu tenho coisa para fazer e vou deixar vocês dois a só. Não, vem cá. Vem cá. Olha, pelo menos me dá alguma ideia. Uma ideia? Uma ideia? Ah, então faz uma serenata. Ah, que boa ideia. Achei uma ideia magnífica. Pamelinha, uma serenata. Com certeza, sim, seus sentimentos vão mudar. Ah, Pâmela! Claro que é a Pâmela. O que você pensou? Eu pensei que talvez vocês dois... Eu pensei que nada. Você nunca sabe de nada. Não, eu não sei de nada, né? Por acaso, não sou teu amigo, não? Tá bom, tá bom. A gente é irmão. Eu sei. Esta noite mesmo eu vou fazer a serenata. E vocês vão me ajudar. Perfeito! Perfeito! E como disse com o umbo, vamos conquistá-la! O que você pensou? O seu Brancelha falou para a gente pegar uma roupa especial, mas não disse onde. Ah, é mesmo. Bom, a menos que a gente... A menos que a gente vista ele de mariachi. Eu acho que ele não vai querer. Ah, não, né? Não. E eu não vou voltar lá só para perguntar, né? É, lógico que não. Está muito longe. Pensa, pensa, pensa. Onde, onde? Já sei! O que é? Já sei! E se o seu Brancelha se vestir de camponesa mexicana? De camponesa mexicana? De camponesa mexicana com tênis vai ficar legal e vai ficar bonito. Não! Vai parecer palhaço de festa de criança rica. É verdade. É. Puxa. Totó! Totó! Já sei! E se a gente disfarçar ele de Papai Noel? Papai Noel? Época errada! E também faltam as renas. E você acha que vai nevar? Que bobagem! É, não vai dar, não. É, claro. Totó! O que é? Já sei! E se a gente for na casa do netinho de Paula perguntando para ele? E onde é que mora o netinho de Paula? Ai, é só a gente perguntar para o Leonardo. E onde é que mora o Leonardo? Como você é tonto, é só perguntar para o Zezé de Camargo. E onde é que mora o Zezé de Camargo? Isso, a gente pergunta para o netinho de Paula. Anda, vamos lá. E aí, estou bem, meninos? Um artista famoso, não está? Está igualzinho. Bem, 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 bem. Ele parece com o Ligê. E você, a cara! Tá bom, tá bom. Um pouquinho também com o Panty. É, parece com você aí também. E aí, com a Catifunda. Ah, mas é claro. Desculpa, está faltando ainda o bigode. Ah, sim. Como assim? Eu não fico bem de bigode. É verdade. Ah, tá bom, meninos, me digam. Entenderam? Sim. Bom, eu só não entendi uma partezinha assim. Uma pequena dúvida. Bom, Kiko, me fala. Que parte você não entendeu? Desde aquela parte que o senhor falou. Preste atenção. Eu vou explicar. Ah, mas, mas, mas como você é burro? Por quê? Como você é burro, Kiko? Olha, presta atenção. Como o dinheiro não deu para contratar o Mariatti, a gente liga o gravador e o senhor, o seu brancelha, vai fingir que está cantando. Exatamente. Ah, agora sim, eu entendi. Como a gente é inteligente, né? Aham. A gente? Muito bem, muito bem. Ei, vambora? Preparem-se, porque eu... Eu já estou com vontade. Se está com vontade, o banheiro é novo ali atrás. Não, estou com vontade de fazer a serenata. Ah, mas o que a gente está esperando? Vambora, vambora. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Eu sei bem que estou afuera, pero o dia que eu me muera, sei que tendrás que llorar. Mas o que foi isso? Que foi isso? Enroscou? Ei, seu brancelha, eu quero fita enroscou. Põe na rádio, põe na rádio. Vambora, 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 vambora. Brancelha, eu tenho uns versos. Se quiser, eu posso ensinar. Me ajuda, só isso. Me fala, como são esses versos? Eu vim preparado, viu, seu brancelha? Vamos, vamos. Ela ainda não saiu? Olha aqui. O que é isso que você está falando? Peraí. Os claros matizes de que me orgulho estão ilesos da calúnia até o fim. Há aves que cruzam o pântano e não se mancham. Minha plumagem é assim. Peraí, peraí, eu vou tentar falar isso. Mas que bonito, que bonito, hein? Os claros matizes de que me orgulho estão ilesos da calúnia até o fim. As suas irmãs cruzaram o pântano e tomaram cinco centavos de mim. Mas não é assim, seu brancelha? Assim é... Meu belo amado desconhecido, venha para os meus braços. Por cinco centavos trocaram a ave e me mandaram uma cacatua. Olha que bonitão. Olha só que bonito esse rapagão. Mas que sobrancelhas mais lindas ele tem. Eu estava precisando de um desses. Seu brancelha vai fundo! Seu brancelha vai fundo! Kiko, me ajuda, Kiko! Ai, não fala mais, seu brancelha, que eu não aguento! Tia! Mamãe! Tia! Primo! Filho! Seu brancelha! Pamelinha! Sobrinha! Filho! Totó! Kiko! Kiko! Totó! Eu lhes apresento o seu novo tio e papai. Eu? Sim, você! Mas vamos lá para dentro, que aqui está fazendo muito fio. Vai, anda, vamos. Pois é, meu querido admirador. Eu sou a tia da Pamelinha. E esse que está aí é o meu filho. Andy, anime-se. Peça logo a minha mão. Não, mas eu acho que... Mamãe, não acha que primeiro temos que encontrar o meu pai? Tem razão, meu filho. Eu já tinha até esquecido do meu marido. É que ele se perdeu uma vez que estávamos de viagem, não é? E desde esse dia, então, nós nos dedicamos a viajar para ver se encontramos ele. O que você acha? Por mim, tudo bem. Continue procurando. Quem sabe eu encontro por aí. Eu sei que para você vai ser uma pena. Mas, bom, é a lei da vida, não é? Pode ser a lei do mundo, como dizem por aí também. É, também. Bom, tia, e então? Quando é que vocês vão? Ah, minha sobrinha, eu não quero ir logo, não. Ainda mais agora, não é? Mas, bom, o dever me chama e vamos ter que ir amanhã, não é, meu filho? Pois é, que bom, né? Não, não, não digo que barbaridade, que pena. Agora sim, o senhor está contente, né, sobrancelha? Isso mesmo, Kiko. Na verdade, é que não temos que dar bola, nem acreditar nas fofocas. Claro, o senhor faz muito bem, sobrancelha. Ih, lá vem ela. Bom dia, sobrancelha. Bom dia, socorrinha. Ai, acredita que acabam de me contar uma fofoca? Ai, socorrinha, devo lhe dizer que de hoje em diante não me interessam as fofocas. Ui, mesmo que sejam da sua tal Pamelinha. Não, socorrinha, não. Então tá, é que eu pensei que ia te interessar, mas já que não, tchauzinho. Passe bem. Se deu mal. Ah, me deixa. Que bom, sobrancelha, merece isso e mais essa velha fofoqueira. Claro, Kiko, na verdade, eu estava pensando que, o que será que ela queria contar? Ah, nada, é uma velha fofoqueira. Porque ela sabe de muitas coisas. Estava muito agitada, eu gostaria de saber o que ela queria me contar. Eu vou perguntar. Kiko, eu vou, eu vou perguntar. Sobrancelha, socorrinha, socorrinha. Quem entende esses adultos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri